Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez pra estar mostrando aqui pra vocês uma nova Alan de Tokyo Revengers, galera. Sim, um novo anime que tá bem hypado e tá bem legal esse anime. Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se meu motivo eu tô trazendo cada vez mais vídeos e ajudando o feedback. Se não for, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia, meio-dia e seis horas da tarde, beleza, galera? Mano, tamo começando a postar dois vídeos por dia, a coisa é bem difícil de se manter, então eu peço o apoio de vocês pra vocês estarem assistindo os dois vídeos, demorou? E galera, também comentem o que você achou da Adam, que isso daí é muito importante para o engajamento do canal. Tá, mas chega de enrolação, eu vou botar você na Adam, o download da Adam tá na descrição junto com o tutorial de como baixar Adam, galera. Galera, essa Adam aqui quem criou foi o Bartisan, um amigo meu, mano, cara, ele faz umas mod muito lindas, muito da hora, e ele pediu pra mim tá gravando a Adam aqui, então eu vou tá gravando aqui a Adam. Primeiramente você vem com isso daqui, galera, que é o Fúria nível 1, que eu não sei que moda é esse, mas é o Fúria nível 1. Então, você vem com esse modo pra você não começar sem modo e ficar um pouco mais forte, tá ligado, galera? Também tô aqui no mapa de Tokyo Revenge, isso aqui é bem legal, mas beleza, vamos tá mostrando aqui as coisas que tem aqui pra vocês no criativo, galera. Que tem até aqui bastante coisa, mano, pra ser apenas uma V1, galera. Como você pode tá vendo, eu vou tá mostrando aqui pra vocês... Ah, bicuda na cara. Tá, eu vou tá pegando todos os itens, tipo, todos, todos, todos os itens mesmo, tá ligado? Porque, tá, isso daqui, raiva, concessão, concessão, não sei se isso daqui dá pra usar, galera, mas pronto. Eu peguei todas as coisas e agora eu vou dar uma organizada aqui no meu inventário pra ver qual eu vou mostrando, tá? Tô com a Fúria nível 1 já, então beleza, vamos tá entrando aqui no Game Mode S e pronto. Beleza, essa daqui é a Fúria nível 1 que eu já mostrei pra vocês, como você pode tá vendo, é o mesmo modo, galera. Bem da hora, você ganha 2 de ataque, 3 de vida, salto e defesa. Essa daqui é a Fúria nível 2, galera, eu não sei de quem é esse modo, tá? Mas essa daqui é a Fúria nível 2, já deixa um pouco mais forte, tá ligado? Essa daqui é a Fúria nível 3, galera. Ah, olha o sangue na cara. Caraca, eu entendi, então, tem um tipo um sangue na cara aqui, bem da hora. E essa daqui é a... Ah, pode ir que nem, então tem a Fúria nível 3, galera. Esse daqui é o modo do Rama. Vamos ver. Hum, galera, olha lá, olha as tatuagens, galera. Nossa, mano. Caraca, pecado e punição, galera. Bem louco mesmo, caraca, mano, da hora. Ele é forte, hein? Esse aqui é o modo do Casutora, galera. Nossa, o Casutora... Não, ficou lindo. Cara, esse aqui tá show, tá show, tá show, tá show. Até agora foi a melhor, tipo, textura, assim, que eu achei. Foi o que eu achei mais bonito, a tatuagem ali, como você pode também ter a tatuagem. Tá, eu achei lindo. Sendo bem sincero, eu achei muito lindo esse modo, tá? Eu acho que foi o modo que eu mais gostei até agora. É... Ah, a moda do Mike, do Draken. E o do Mike eu vou mostrar a gente com isso aqui. Primeiramente eu vou estar mostrando o modo do Draken, que eu acho que vai ser o segundo mais forte, vamos estar vendo. Tá, esse aqui é o modo do Draken, tá? Não é tão forte quanto eu imaginei. O modo do Herma é mais forte do que o do Draken. Ó, vamos só pra conferir aqui. É... Não é tão forte quanto eu imaginei, mas eu acho que o Draken é mais forte do que ele, né? Vamos ver, só pra conferir. Ó, o do Draken dá 1 de ataque, 20 de vida, 6 de salto e 2 de defesa. Nossa, tá muito... Não, tá a mesma coisa. Ó, 1 de ataque, 20 de vida, 6 de salto. Tá a mesma coisa, galera. Tá literalmente a mesma coisa. Tá, vamos ver agora o modo do Mike, galera. Nossa, é o modo do Mike aqui. 1 de ataque também? Caraca, eu acho que, tipo, os modos estão nivelados, tá ligado? Não sei, mas eu acho que os modos estão nivelados. Eu não sei se é no Shift. Não. É assim mesmo. Caraca, tá nivelado os modos. Não sabia, galera. Caraca, então tá nivelado. Esse aqui eu acho que raiva é Edcraftian. Edcraftian, galera. É, então eu não vou usar. Já que eu já tô com o modo do Mike, galera, tem a bicuda na cara, galera. Que se liga aqui, ó. Toma, é a mesma bicuda na cara, galera. Também tem a animação da bicuda na cara. Deixa eu tá vendo aqui alguma... Pra mostrar aqui pra vocês. Aí, carregou. Calma lá, calma lá. Então, calma aí. Toma a bicuda na cara. Toma, viu? Larguei a perninha e dá uma bica na cara, tá ligado? É, eu acho que se tiver um pouco mais longe assim dá mais dano. Mas toma, é. Toma a bicuda na cara, galera. É o modo do Mike. Tá bem forte, bem da hora. Tá, vamos tá mostrando aqui pra vocês as roupinhas, então, galera. Primeiramente, tem essa roupa daqui, que é a roupa do Draken, galera. Toma, comecei aqui a roupa do Draken. Cara, eu gostei das texturas, tá, mano? A textura ficou bem show de bola. Ficou bem bonita, assim. A roupinha do Draken, galera. Realmente, eu gostei pra caramba os detalhezinhos. Ficou show, ficou show. Essa aqui é a roupa do Mike, galera. Toma, como você pode tá vendo. Essa aqui, eu acho que eu tô... Então, né? Bugou a roupa do Mike, galera. Bugou a roupa do Mike, rapaziada. Caraca, vamos tá pegando aqui de novo. Beleza, galera. Peguei aqui a roupa do Mike de novo. Vamos tá mostrando aqui pra vocês. E pronto. Essa aqui é a roupa do Mike, galera. Aí, desbugou. Cara, ali. Pode crer, ó. Fica meio que aberto, que nem o Mike anda mesmo, tá ligado? Tá, é bem lindo, cara. Eu gosto do Mike, mano. De verdade. Acho que é o meu personagem favorito de Tokyo Revengers. Caraca, mano. O Mike é brabo. Não, é o Draken. Eu gosto mais do Draken. Comentei aí, galera. Vocês gostam mais de quem? Do Draken ou do Mike, mano? Eu gosto mais do Draken. Eu acho, não sei. Difícil. Tá, essa aqui é a roupa da Tomã, galera. Como você pode tá vendo a roupa da Tomã. Cara, eu acho o uniforme da Tomã particularmente muito lindo. De verdade. Eu acho muito lindo o uniforme da Tomã, galera. Show de bola. Show de bola. Bem HDzinho e tal. Tirei aqui. Beleza. Agora vamos tá mostrando. A roupa da Valhalla, galera. A roupa da Valhalla. Pra quem tá acompanhando o anime aí. Essa daqui é a rival da Tomã. Aqui na temporada atual, galera. Caraca, ficou show. Ficou show. Show de bola. Também tem essa daqui. Que isso? Aca. Acho que é porque não pode colocar faca pra não levar copyright, né? Então, eles colocaram Aca. Então, bem legal. E aqui tem a moto, galera. Não, o que eu gostei dessa textura é a moto, galera. Acho que foi uma das melhores motos, assim, que eu vi em uma Adam, tá ligado? Tá, bem da hora a moto mesmo. Só acho que ficaria mais legal se você ficasse atrás. E os personagens também sobem moto, galera. Como assim os personagens sobem moto, ó? Eu quero tá mostrando aqui uma coisa pra vocês bem legal. Porque, tipo, eu testei essa Adam junto com o criador, que é o Bart. Eu falei com o Bart e meus amigos e tal. Eu dei uma testadinha na Adam com ele em cal, tá ligado? E, mano, olha uma coisa que legal que eu achei dessa Adam. Tipo, é uma coisa muito, incrivelmente, da hora que eu achei aqui nessa Adam. Ó, você liga aqui. Toma, toma, toma. Alguns personagens, eles sobem na moto. Não, isso daqui não vai subir. Tá. Era pra você subir na moto. Não? Tá, então. Você não vai subir na moto. Ah, subiu, subiu. Sabe o que eu falei, ó? Subiu na moto, ó. Tá vendo, ó? Personagem sobe na moto, galera. Caraca, tá... É, sobe na moto. Tem aqui bastante coisa, galera. Tipo, na real não tem tanta coisa assim, porque é apenas uma V1, tá ligado? Mas pra ser uma V1, eu achei até que tem bastante coisa, galerinha. Tipo, pra ser bem sincero mesmo, rapaziada. Mas, rapaziadinha, mano, eu também vou deixar aqui na descrição o download desse mapa, tá, mano? Quem quiser tá baixando aí o mapinha de Tokyo Revengers, eu vou tá deixando o mapa aqui na descrição vazio, sem a Adam, tá ligado, galera? Aí vocês colocaram o que vocês quiserem, mas eu vou tá deixando aqui o download do mapa de Tokyo Revengers, galera. Mas não tem mais nada pra mim tá mostrando nessa Adam, cara. Eu acho que realmente não vai ter mais nada. Deixa eu ver o que que tem aqui demais, mas não tem, eu acho. Tem um dinheiro, não sei pra que serve o dinheiro, sendo bem sincero. Eu não sei se tem algum vendedor, alguma coisa. Na real, eu acho que até tem um vendedor, galera. Pra ser bem sincero, eu acho que o vendedor é esse doido aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Acho que esse doido aqui é um vendedor. É, ele é um vendedor. Sabia que ele é um vendedor, eu acho que eu não sei quem é esse daqui. Mas é um tiozão, cara. Então, se você ver esse cara aqui, você pode chamar ele de tiozão, que o tiozão é um vendedor, rapaziada. Mas, galerinha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. Tô postando dois vídeos por dia, meio de seis horas da tarde. E o like é muito importante pro engajamento do canal e o seu comentário também. Então, comenta muito aí qualquer coisa. Vamos conversar aí pelos comentários. E é isso. Um forte abraço. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. E aí